Olá pessoal do meu terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós teremos uma revisão dos conceitos de genética básica, que era o assunto que já estávamos quase finalizando antes dessa pandemia começar. Aproveitando, eu quero dizer que Tia Ruiva está morrendo de saudade de todos vocês. Estou com saudade muito, muito mesmo. Espero que vocês estejam bem e que continuem bem. Lembrem, isso vai passar. A gente vai sair dessa. Enquanto isso, nosso encontro será assim de forma virtual. Estou aberta para tirar dúvidas e ajudar vocês. Vamos lá? Pessoal, lembram do que eu falava em sala de aula? Não adianta a gente querer ir logo para os cruzamentos genéricos, tentar fazer uma análise de genótipo, fenótipo, proporções, sem antes dar uma revisada nos conceitos básicos de genética. Porque é a partir disso que você entende o que a questão está pedindo, o que você precisa utilizar na questão. Então nós temos aí o gene. O gene é aquela parte lá do DNA, lembra? Tem anotação no teu caderno. Eu espero que tu tenha anotado. Tem lá. Aquela questão do gene está lá um pedacinho do seu DNA que vai ser responsável por determinar uma certa característica. Quando eu falo característica, eu já lembro de caráter, que é aquele aspecto que um ser vivo vai apresentar de acordo com o que o gene determinou. Lembre que nós temos três tipos de caráter. Caráter hereditário, o adquirido e o congênito. O hereditário já está dizendo, está na minha constituição genética e eu vou apresentar, porque isso é de geração para a geração. Meu caráter adquirido é algo que não está na minha constituição genética, consegue ser observado no meu fenómeno, mas eu não adquiri. Então, por exemplo, eu perco um dedo por causa de um acidente, eu tenho algum problema por causa de uma doença que eu adquiri. Então, isso próprio já está dizendo. Adquirido é um caráter seu, só que não está na sua expressão genética. O caráter congênito é aquele caráter que você vai adquirir, não na sua formação embrionária, não na sua formação hereditária, e sim na sua gestação. Pode ser passado da mãe para o filho, através do processo de gestação. Exemplo é a cegueira do feto decorrente de alguma doença sexualmente transmissível, como a gente tem em casos. O gene, ele tem determinado local para abrigar no seu cromossomo. E esse local a gente denomina como locus genico. Seguinte, eu tenho gene e tenho características para expressar. Para expressar isso, eu preciso da ajuda representativa de um termo conhecido como alelos. Então, o alelo é a forma que eu vou representar as características daquele gene. Temos classificações para alelos. Eu tenho alelo dominante e alelo recessivo. Tenho alelo heterozigoto e alelo mozigoto. Veja bem, os alelos, eles são representados por letras. Letras maiúsculas e letras minúsculas. Quando eu me deparar com uma representação alélica formada por letras iguais. Exemplo, azão, azão, letras maiúsculas, azinho, azinho, letras minúsculas. Então, eu terei um alelo homozigoto. Quando for uma representação com letras diferentes, de que tipo? Um A e um B? Não. Um azão e um azinho. Uma maiúscula e uma minúscula. Então, aí eu terei um alelo heterozigoto. Quando o alelo é dominante, meu terceiro ano? Quando eu tenho a característica dele representada e expressada tanto em homozigose quanto em heterozigose. O alelo dominante, ele domina a ação do alelo recessivo. O alelo recessivo que apenas se manifesta em homozigose, tipo o azinho, azinho, certo? Ele apenas vai conseguir expressar a sua característica quando vier em dose dupla. Olha só, genótipo, gene. Então, a sua característica, cor do seu cabelo, cor do seu olho, a sua altura, a cor da sua pele, ela tem um gene que determina isso. E ela está lá na sua constituição genética, lá no seu cromossomo e no seu DNA. A expressão dessa característica, aquilo que você consegue observar, é o seu fenótipo. Então, todo fenótipo tem um genótipo correspondente. O fenótipo é aquela coisa mais visível, certo? Porém, lembre-se, o fenótipo, ele pode sim sofrer a ação do ambiente. O genótipo não, é hereditário. Eu não consigo ver meu DNA, que diz que meu cabelo é loiro, mas eu consigo ver meu cabelo loiro. Então, isso é um genótipo e um fenótipo. Vamos aqui usar o exemplo do cabelo de tia ruiva. O meu genótipo, certo? Ele é para cabelo marrom. Então, lá no meu gene está determinando. Ela vai ter o cabelo marrom. É isso que eu vou passar para a minha futura geração, se eu tiver um filho ou uma filha. Porém, o meu fenótipo natural é o meu cabelo marrom. Só que o que eu estou apresentando aqui é um cabelo vermelho, de cor ruiva. Isso não é um fenótipo. É a minha fenocópia. Sofreu, sim, alteração do ambiente. No caso, eu que escolhi alterar. Outro exemplo, uma pessoa de pele mais clara que começa a trabalhar numa praia, por exemplo, vendendo arte na praia, né? E aí começa a apresentar uma cor de pele mais escura. Ela recebeu, sim, a influência do ambiente e tem agora sua fenocópia de uma pele muito mais escura do que o seu fenótipo expressava do genótipo. Vamos também usar a questão do heredograma, que é uma questão simbólica, uma representação gráfica muito parecida com as árvores genealógicas. A gente tenta entender, através do heredograma, como uma característica vai se expressar dentro de uma família, por exemplo. Como eu falei, é simbólico. O heredograma, ele tem seus símbolos determinados para que a gente possa entender e construir um heredograma. Nós estamos vendo aí nessa segunda imagem os símbolos mais conhecidos. Um círculo para o sexo feminino, um quadrado para o sexo masculino, um losango para o sexo indefinido. Aqueles que não estão pintados, significam que são membros do heredograma que não estão afetados pela característica em questão. Aqueles que estão afetados, eles estão representados preenchidos por uma coloração preta. Lembrem disso, gente. O afetado não significa prontamente que seja uma pessoa doente, que apresente uma doença. Você pode estudar no heredograma a questão da pessoa ser canhoto, né? Escrever com a mão esquerda. E não é uma doença. E no caso as pessoas afetadas serem as que estejam aí com canhoto, que são canhotos e estejam pintadas aí no heredograma. Ok? Então lembrem, afetado é o que traz a característica que vai ser questão. Então a gente monta o heredograma, a gente separa ele em linhas. Na horizontal a gente descreve as linhas em algarismos romanos e a gente identifica um por um dos indivíduos do heredograma com os algarismos arábicos. Então você pode fazer uma ordem crescente totalmente por todos os indivíduos, como a nossa figura está mostrando. Ou você pode colocar uma ordem crescente dos indivíduos por linha. Viram que Tia Ruiz, ela costuma trabalhar mais como está apresentando aí a nossa imagem. Eu destaquei nesse heredograma o que a gente costuma conhecer como cruzamento chave. É por ele, a gente identifica primeiro o cruzamento chave. E a partir dele eu consigo constituir os genótipos desse indivíduo. Porque simbolicamente eu estou observando o fenótipo deles. E aí eu preciso descobrir o genótipo. Como é que eu consigo encontrar um cruzamento chave? O cruzamento chave é onde os pais apresentam uma característica que o filho não apresenta e vice-versa. Aí eu tenho um sexo feminino 12 afetado, que casou com um sexo masculino 13 também afetado. E tem uma filha de número 14 que não apresenta a característica afetada deste heredograma. Aí, por isso, pelos pais apresentarem a característica afetada e a filha não, eu digo que essa característica em questão é de caráter dominante. Se fosse o contrário, se a filha de número 14 estivesse afetada apresentando a característica em questão e os pais não, essa característica seria recessiva. Aí a gente chega na primeira lei de Mendel. Mendel, né, o monge que estava lá nos mosteiros, era muito curioso e quis estudar a questão da passagem da hereditariedade e características, escolheu a ervida de cheiro, né, a piso sativo, como nome científico, porque era uma planta que tinha características bem fáceis de ser identificadas, tinha reprodução rápida, era fácil de ser cultivada. E através das suas folhas, né, das suas flores, né, a deposição das pétalas das suas flores, que sempre favoreciam a auto-fecundação, ele viu que afastando as pétalas ele poderia fazer a fecundação artificial, que seria uma fecundação cruzada. O que aconteceu? Mendel percebeu aquelas plantas que toda vez davam frutos apenas amarelos, sempre, sempre sementes amarelas. Ele percebeu também que tinha outro grupo de plantas que todas as vezes que surgiam frutos de uma reprodução eram de cor verde. Então, ele viu e chamou aquilo de geração parental, tinha gametas puros, porque não apresentavam outra característica, a não ser sempre cor amarela ou sempre cor verde entre os seus cruzamentos. Então, Mendel pegou uma geração parental formada por uma planta de sementes amarelas com uma planta de sementes verdes e fez o seu cruzamento de forma artificial, né, com o seu pincel ele fez o cruzamento dessas duas plantas. Qual foi o resultado? O resultado foi a geração primeira, que a gente chama de geração filial ou geração F1. O resultado desse cruzamento foi apenas de plantas com sementes de ervilhas amarelas. Então, ele esperava que tivesse dos dois tipos. Curioso ficou. Mais uma vez, ele fez o cruzamento agora a partir de indivíduos só dessa geração F1, entre dois indivíduos resultantes da geração F1. Cruzou e aconteceu o quê? Nessa geração que ele denominou F2, apareceu tantas sementes de cor amarela, em maioria, quanto sementes de cor verde, em minoria. Com isso, gente, Mendel pôde ter noção de gametas puros e de dominância e recessividade, o que abriu um leque para posteriores estudos. Lembre que a primeira lei de Mendel, ela trabalha com mono-hibridismo, que é o estudo apenas de uma característica. Nós temos os famosos cruzamentos genéticos. Quando a gente realiza um cruzamento genético, a gente quer ter noção do resultado da mistura de gametas de um indivíduo com outro indivíduo. Nós temos duas formas. Vocês podem fazer o cruzamento genético pelo quadro, dispondo os gametas numa horizontal e vertical, ou vocês podem fazer a questão linear, que é esse segundo cruzamento aqui, onde vocês sabem que é o que eu mais trabalho em sala, para a primeira lei de Mendel, que é esse cruzamento linear. O importante é que os dois sempre vão te dar o melhor resultado. E você busca o tipo de cruzamento, se é enquadrado, ou se é um quadro, se é linear, que melhor fique para você aí nos seus estudos. Nós podemos ter aí a análise de um genótipo. Nós cruzamos duas plantas heterozigotas, que seriam a geração F1, e temos o resultado de quatro indivíduos da geração F2. Então, fenotipicamente, Mendel teve três ervilhas amarelas para uma ervilha verde. Então, tinha um alelo homozigoto, dominante, dois alelos heterozigotos, dominante, e um alelo homozigoto, recessivo. Posteriormente, apareceram situações que estavam fora do que a primeira lei de Mendel estava propagando, que a gente chamou de variações de humano e hibridismo. Um exemplo é a questão da dominância incompleta, onde, através de um cruzamento, acaba aparecendo um fenótipo diferente do que já estava sendo esperado. E esse fenótipo é o que a gente conhece como fenótipo intermediário. Ele vai reunir um intermediário, uma mistura dos fenótipos apresentados pelos pais. O exemplo melhor é dessa flor aí, que é conhecida como boca de leão, certo? Ela tem um fenótipo vermelho cruzando com um fenótipo branco. E o resultado é um fenótipo rosa, que é a mistura da cor vermelha com branco. Tomem atenção também, gente, que nesses casos de dominância incompleta, nós temos alelos diferentes para representar. Exemplo, a cor vermelha foi representada por V, V, a cor branca por B, B, e a cor rosa, por ser justamente o intermediário, foi representada pelo V, B. Um segundo exemplo é a codominância. Essa codominância lembra tipo cooperação. Você vai entender que os fenótipos vão aparecer de forma unida, juntas. O exemplo mais conhecido que eu trago para vocês é dessa mistura de raças bovinas, onde nós temos um fenótipo branco e outro fenótipo que também pode ser chamado de marrom, vermelho ou preto, depende da região, sabe? Mas quer dizer que é uma coloração mais escura e sempre eu acho mais ela vermelhada, marronzada. O que é que acontece? Quando há um cruzamento entre essas duas raças, com o fenótipo branco e com o fenótipo vermelho, nós temos um fenótipo diferente apresentado na geração filial. O que acontece? A geração filial vai apresentar manchas com as duas colorações. Não é uma mistura, não é intermediário. Certo? Vocês podem observar aí que recebe até o nome de voão, né? Que é uma mistura, é malhado também, é uma mistura de duas colorações que vem dos fenótipos dos pás. Estudamos também a questão de alelos letais. Letal já lembra morte, não é isso? Então, é aquele alelo que quando ele se expressar em uma determinada condição, ele vai ser prejudicial para o embrião. Ele leva a morte embrionária, né? Ele é deletério. Isso foi descoberto através de cruzamentos de laboratórios com ratinhos, com camudongos. Nós temos aí o exemplo de um rato amarelo heterosegoto que foi cruzado com outro rato amarelo também heterosegoto. Quando o indivíduo recebia um alelo homozigoto dominante, que seria o casão-casão, a partir desse exemplo que eu trouxe, o alelo é representado pela letra K. Esse era o alelo letal. O alelo letal para esta condição era ele ser homozigoto dominante. Então, o embrião morre. Nós não vamos ter a mesma proporção fenotípica e genotípica que nós temos na primeira lei de Mendio. Outro caso curioso, além da lei de Mendio, que a gente precisa, a primeira lei que a gente precisa revisar aqui, são os casos de pleiotropia. O que costumamos ver é que um gene, ele traga apenas um efeito característico, certo? Para um indivíduo. A pleiotropia é o contrário, como diz aí, ó. A herança é em que um único par de gene condiciona várias características. Não é alelo múltiplo, tá? É o contrário. É pleiotropia. O que que acontece? Um gene determina várias características. O exemplo que eu trago para vocês, um dos exemplos, a gente comentou outros e vocês fiquem à vontade para pesquisar outros e anotar aí no material de vocês, é o exemplo da anemia falciforme, onde uma mutação genética faz com que a nossa hemácia, que tem esse formato normal, arredondado e anucleado, ele venha a ser constituído uma hemácia com o formato murcho e ela fica uma foice, por isso que tem esse não, opa, anemia falciforme. Sabemos que uma das manifestações da anemia é a deficiência de ferro, justamente que o ferro é um sal mineral presente na hemácia. Mas nesse caso da anemia falciforme, que é um exemplo de teotropia, o indivíduo vai apresentar outros sintomas e outras características. A anemia em forma de fósseis, sim, a deficiência de ferro, a icterícia, que é a que ele apresenta a pele amarelada, vai ter problemas nos glóbulos vermelhos. Essas hemácias, elas podem obstruir os vasos sanguíneos porque esse formato de fósseis faz com que elas se acumulem facilmente. E apresentar também problemas no seu desenvolvimento físico, pode apresentar problemas na constituição, na formação da urina, dores, fadiga, febre, inflamações. Por hoje, a nossa aula vai até aqui. Nossa próxima aula a gente vai revisar alelos múltiplos e sistema ABO fator RH. Beijo, até a próxima! Tchau, tchau!